E que tal você de Mercedes? E que tal você de classe A? Um classe A como esse aqui com o kit AMG. Na Denigris você pode... Primeiro que a Denigris está há quase 40 anos vendendo Mercedes, há quase 40 anos no mercado. Então você vai encontrar muita coisa legal aqui. Primeiro, condição de pagamento, você vai encontrar uma forma muito especial. E ó, um detalhe importante, vem aqui ó, só um detalhe importante, detalhe importante. Levante, levante, por favor, levante, levante. Vem negociar, pode chorar. Fala assim, o Duda falou que era pra chorar. Pode mencionar que você vai encontrar um preço legal, uma condição, traz o seu semi novo. Aí o que que acontece? Seu semi novo você tem garantia de compra, tá? Eles compram o teu carro, transferem pro nome da Denigris primeiro, pra depois vender pra outra pessoa. Quer dizer, você vai estar garantindo, não vai ter susto nenhum na hora de vender o seu carro. Vamos dar exemplo de classe A. Esse aqui é o Classic, com um ar-condicionado mecânico pra você. A partir de 31.900 reais. Ah, tá caro esse carro, não tem problema. Vem, chora. Não tá caro, tá? Mas vem, chora. Outro detalhe importante é o seguinte, vou abrir pra você. Esse aqui tá com banco de couro. Esse preço não é com banco de couro. Mas você veio e chorou com o pessoal, de repente você vai até ganhar o banco de couro, tá bom? E na compra de um classe A, você vai ganhar um CD player. Comprou um classe A, você vai ganhar um CD player, tá? Outro aqui, preto, que você tava procurando. Esse é o Elegance. Tava difícil de achar. Na Denigris você vai encontrar. A partir de 36.900 reais. Mas eu queria um descontão, então vem e chora. Pode chorar, porque eles estão aqui abertos à negociação, querendo vender pra você. Comprou um Mercedes classe A, vai ganhar um CD player de presente. Outra coisa, dia 21 de dezembro eles vão estar sorteando um Mercedes classe A pra quem comprou os carros aqui. Quer dizer, você só tem a ganhar. Então vem conhecer, faz o test drive. Vem conhecer esse com o kit AMG. Traz seu semi novo como parte de pagamento. Tem muita negociação aqui. Então você já sabe que você vai encontrar o seu classe A aqui na Denigris, tá? São duas lojas. De segunda a sexta-feira eu vou entrar nesse aqui pra fazer o test drive. Você pode vir comigo também fazer o seu test drive na Denigris. De segunda a sexta das nove às oito. No sábado das dez às oito. Domingo das dez às quatorze. Imaginal Tietê, Ponte do Piquiri. O telefone é o 39323478. Em São Bernardo do Campo, na Avenida Doutor Rude Ramos, 859. O telefone é o 457-1944. O seu Mercedes está aqui na Denigris. Vem conferir. Vem conferir. Vem conferir. Vem conferir. Obrigado.